Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, estudaremos hoje o quarto capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção, que é o menor dentre eles, mas muito denso em conteúdo, no qual São Luís Maria Grinon de Monforto irá explicar a natureza da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Irá ali dizer o santo que a devoção que mais nos une e mais nos conforma a Jesus Cristo será aquela mais útil e desejável para a nossa alma, justamente para nos unir a Ele, nos conformar a Ele. A Santíssima Virgem foi a criatura mais unida e mais conformada ao Seu Filho, de modo que a nossa entrega total a Ela terá também como efeito esta conformação e esta união mais perfeita a Jesus Cristo nosso Senhor. Vai dizer São Luís Grinon de Monforto que esta total consagração consiste na entrega total do que nós somos e possuímos a Jesus por meio de Maria. Nesta total entrega, entregamos realmente tudo, o nosso corpo com os seus sentidos, a nossa audição, a nossa visão, o nosso olfato, o nosso tato e assim por diante. Entregamos a nossa alma com as suas potências, ou seja, a inteligência e a vontade. Entregamos os nossos bens exteriores, a que chamamos de fortunas, os nossos bens materiais, aquilo que nós possuímos materialmente falando. E entregamos também aquilo que nós temos de mais precioso, que são os nossos bens interiores, ou o nosso tesouro espiritual, que são os valores das nossas boas obras, os merecimentos que nós logramos com todas as boas obras que realizamos, sejam as caridades, as penitências, as orações, as novenas, as renúncias, ou mesmo aquele prêmio que Deus nos dá por suportar, às vezes, situações adversas, por oferecer-lhe em união com a paixão de Nosso Senhor. Amados irmãos, vejam bem o quão é importante esta definição da natureza da consagração, desta total consagração, a fim de que nós possamos saber separá-la ou diferenciá-la das muitas outras consagrações que existem. Todas as consagrações, existem centenas, talvez milhares, todas elas aprovadas pela igreja são boas, mas nenhuma delas tem a pretensão de ser uma total entrega, que englobe tudo o que nós possuímos, incluindo o valor das nossas boas obras, este tesouro espiritual. As consagrações que nós fizemos, seja aquela do batismo, sejam outras que nós realizamos no decorrer de nossa vida, têm por finalidade, então, alcançarmos a proteção de Nossa Senhora, colocarmos debaixo do seu amparo, fazer com que ela nos seja propícia em nossas necessidades, e assim por diante. Nenhuma delas, salvo esta, que São Luís Grinon de Monforfá nos ensina, e aqueles que deles são discípulos também ensinam, como São Maximiliano Maria Cobb, na consagração que ele ensina, salvo estas consagrações, nenhuma outra faz a entrega total, incluindo o tesouro de nossas boas obras. E este é o ponto que diferencia esta consagração de todas as outras, a entrega dos nossos bens espirituais. A grande parte das pessoas, elas, pela pouca catequese que se tem hoje, pelo profundo desconhecimento no qual jaz o nosso povo cristão, o nosso povo católico, a grande parte sequer sabe que existe um tesouro espiritual. Pois bem, mas existe sim. Este tesouro espiritual é a soma, portanto, de todos os merecimentos, de todos os merecimentos das boas obras que nós realizamos no decorrer de nossa vida. Este tesouro espiritual, ele possui duas partes. Uma parte que é pessoal e intransferível. Pessoal e intransferível, que chamamos valor meritório de nossas boas obras. E existe também uma parte que é doável, que são os valores impetratórios e os valores satisfatórios de nossas boas obras. São Luís Maria Grinon de Monfort vai falar aqui, neste quarto capítulo, a respeito desse. Infelizmente, ele discorre pouco a respeito do assunto. E muitas vezes, quando se lê no tratado a respeito dos valores satisfatórios e impetratórios, por vezes, as pessoas têm a impressão que são as mesmas coisas, mas não são. Então, nós temos aí, nestes merecimentos espirituais, três valores, por assim dizer. Nós temos o valor meritório, que é este valor pessoal, que é, por assim dizer, a paga de nossas boas obras, aquela que nós iremos acumular durante a nossa vida, até o momento em que nós morrermos, se na graça de Deus estivermos, e que se transformará, no momento da nossa morte, em grau de glória. Quando nós formos para o céu, aquele tesouro espiritual se transformará em grau de glória, ou grau de felicidade. Quanto maior aquele tesouro, tanto maior será o nosso grau de glória, ou grau de felicidade. O que mede, o que agrega a este tesouro espiritual, o que dá valor a este tesouro espiritual, é o amor com o que nós fazemos. O critério, para dizer-se algo que nós fazemos, é mais ou menos meritório, é o amor com o que fazemos cada coisa. Não é tanto a extensão das obras, a extensão das coisas, a quantidade de orações ou de penitências, mas o amor com o que faço cada uma destas coisas. Se eu rezo um terço, com muita devoção e amor, posso então ganhar mais tesouro espiritual do que se rezasse mil ave-marias, duas mil ave-marias, dez mil ave-marias, se não tiver a mesma devoção. Claro que, se eu rezo dez mil ave-marias, ou centenas de terços, com a mesma devoção com que rezo um, claro que então, aquele que rezou mais, com aquela devida devoção, também logrará mais méritos para o seu tesouro espiritual. Esse tesouro espiritual, portanto, possui essa tripla repartição. Primeiro, este valor meritório, que é o valor pessoal e intransferível. Como disse, a paga das boas obras que nós merecemos por aquilo que nós fazemos. E depois, há uma parte que é doável, uma parte que não é necessariamente intransferível, mas pode ser doada para os nossos irmãos, para alcançar uma graça para outra pessoa ou para as almas do purgatório. Podemos, então, chamá-los de valor impetratório, que é aquela parte doável que serve para alcançar graças ou para nós, ou para alguma pessoa viva. E tem o valor satisfatório, que também chamam indulgencial. Ou seja, é aquela parte que pagará as penas dos nossos pecados ou das almas do purgatório. Lembrando que, quando nós pecamos, existem duas consequências, a culpa e a pena. A culpa que nos faz merecedores do inferno, ela é apagada e perdoada quando nós, arrependidos, confessamos com o sacerdote e recebemos a absolvição sacramental. Então, a culpa é pagada. É apagada quando nós, então, recebemos a absolvição. Mas fica a pena, ou seja, a reparação devida aos pecados cometidos. Esta pena, ou nós pagamos aqui, através das indulgências que nós logramos, fazendo obras de caridade, orações e penitências, ou então iremos pagá-las no purgatório. Mesmo que todos aqueles pecados já perdoados, já confessados e já perdoados quanto à culpa, necessitam de reparação. Necessitam ser perdoados quanto à pena. E o perdão da pena chama-se indulgência. E nós poderemos lograr essas indulgências, repito, com orações, penitências ou caridades. Então, este valor chamado satisfatório ou indulgencial, é esta parte na qual nós iremos satisfazer, nós iremos pagar ou apagar as penas devidas aos nossos pecados. E no caso, quando nós nos consagramos, colocamos tudo à disposição de Nossa Senhora, podendo ela, portanto, usar para apagar as penas devidas às almas do purgatório. Temos, portanto, o valor impetratório e o valor satisfatório das boas obras, que são a parte doável desse tesouro espiritual, desses valores espirituais, melhor falando. E assim, quando nós nos consagramos, nós passamos à Santíssima Virgem, ao poder de administrar tudo isso, aquela parte que é nossa, pessoal e intransferível, ela vai guardar, a fim de que possa estar ali bem seguro. E cresça e renda, Nossa Senhora é como o banco de Deus, ou seja, aquela na qual nós depositamos o nosso tesouro espiritual, e que ali vai crescer e estar bem seguro, a fim de que não seja surrupiado, roubado pelos ladrões, ou seja, os demônios que querem constantemente, tentando-nos sair da graça e da amizade do Senhor. E aquela parte doável, nós entregamos a ela, assim como todas as outras coisas que nós possuímos. Então, como já foi dito, o nosso corpo, a nossa alma, os nossos bens exteriores e os nossos bens interiores. Esses bens interiores, este valor das nossas boas obras, poderão, então, ser usados por Nossa Senhora para promover a maior glória de Deus e para o socorro dos nossos irmãos, sejam aqueles que estão no purgatório, através deste valor chamado indulgencial ou satisfatório, sejam aqueles que estão vivos, e sobretudo aqueles que necessitam de conversão, aqueles, os pobres pecadores, que estão fora da graça de Deus, e que tanto necessitam, portanto, que alguém desmereça, que alguém desalcance a graça da contrição e do arrependimento, ainda antes de sua morte. Do contrário, irão para o inferno, de maneira irremediável. Portanto, é muito importante que nós tenhamos consciência do que é este tesouro espiritual e do que acontece quando nós nos consagramos à Santíssima Virgem. São Luís Grinond de Monfort fala aqui no tratado, mas de forma muito resumida. Aconselho a todos que possam ler no livro do Padre Júlio Maria a respeito deste assunto, embora também o Padre Júlio Maria use alguns termos teológicos bastante incomuns hoje, de forma que talvez algum outro não entenda. Aí, para a sua melhor compreensão, recomendo o uso e a leitura do Catecismo da Total Consagração, onde esta matéria é explicada com mais pormenores. Pois bem, quando nós nos consagramos à Santíssima Virgem, portanto, passamos a pertencer-lhe inteiramente. E por isso mesmo, também a Jesus inteiramente. Só que de uma maneira mais perfeita. Nossa Senhora, ao nos receber, Ela nos prepara, Ela nos purifica. Ela vai, então, nos ajudando a nos tornar dignos de Sua Majestade, Jesus Cristo, Nosso Senhor. A consagração, na verdade, ela é ao mesmo tempo a Jesus e a Maria. A Maria como um meio de nos unir a Jesus, um meio escolhido pelo próprio Cristo, um meio pelo qual Ele veio a nós, e pelo qual Ele quer que nós possamos também chegar até Ele. Justamente para que nós cheguemos a Ele de uma maneira muito mais perfeita, de uma maneira muito mais profunda, com um conhecimento maior de Sua pessoa, com uma determinação maior para amá-Lo como Ele merece ser amado. Por isso, Ele mesmo, Jesus Cristo, fez dela Nossa Mãe na Ordem da Graça. Portanto, meus amados irmãos, aqui está a apresentação deste quarto capítulo, desta primeira parte do quarto capítulo, onde está consignada esta total entrega a Jesus pelas mãos de Maria. Maria como um meio, e Jesus como um fim último, o nosso grande Deus e Senhor, aquele a quem todos os nossos afetos, todo o nosso amor e toda a nossa adoração deve se dirigir. Portanto, a entrega a Maria é simplesmente para que nós possamos pertencer a Cristo de uma maneira mais perfeita. Também, nós podemos dizer, como vai dizer São Luís Monfort, aqui nesta segunda parte do quarto capítulo, que esta total entrega, ela consiste na renovação perfeita dos nossos votos batismais. Assim, por quê? Porque nós, quando fomos batizados pela boca dos nossos pais e padrinhos, ou se fomos batizados já com a idade da razão, pela nossa própria boca, nós prometemos renunciar ao demônio, prometemos renunciar às obras do demônio, prometemos renunciar às pompas de Satanás. E, ao mesmo tempo, nos entregamos, nós fizemos a profissão de fé, dizendo que acreditamos em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, na Santa Igreja, entregando-nos a Cristo, na disposição de seguir os seus passos e de fazermos tudo o quanto Ele mandou. Acontece que, no decorrer de nossa vida, tão frequentemente nós nos esquecemos desses votos batismais e acabamos por traí-los, acabamos por passar por cima deles. Esta total consagração, agora, renova, portanto, a consciência de nossa pertença a Deus. Mas não só. Ela renova a nossa própria pertença a Deus. Uma vez que nós nos entregamos a Jesus pelas mãos de Maria, com o conhecimento de causa, por nossa própria vontade, tomando Nossa Senhora como mãe, como que Jesus na cruz, e como aquela nossa mestra e formadora, a fim de que ela nos ensine, ela nos ajude a sermos fiéis a estes mesmos votos que, no batismo, nós realizamos. Ou seja, ela nos ensine a amar a Jesus acima de todas as coisas e a colocar em prática tudo o quanto Ele mandou. Ela nos ensine a rejeitar as obras de Satanás, as pompas de Satanás e a esmagar, cada vez que seja necessário, a sua cabeça venenosa, de forma que nós não nos deixemos seduzir pelas tentações, pelas tentações do inimigo. Esta total consagração, portanto, consiste nisso, meus irmãos. Consiste em uma total entrega de si mesmo a Jesus pelas mãos de Maria. Não há renovação perfeita dos votos batismais, através dos quais, portanto, nós, com um título especial, nos tornamos escravos por amor. Escravos nós já éramos enquanto criaturas. Escravos nós já éramos como alguém que foi consagrado a Deus por meio do batismo também. Quando nós dissemos escravos por amor, a palavra escravo tão somente significa propriedade. Ou seja, aquele que escolheu pertencer a Deus. tal como Nossa Senhora escolheu, como vai dizer o Evangelho escrito por São Lucas, eis aqui a escrava do Senhor. Como vai dizer também São Paulo, quando Jesus tomou a forma humana, fazendo-se escravo por amor a nós. Portanto, se Jesus e Maria se fizeram escravos por amor a nós, nós, com muito mais necessidade, nos faremos também pertença deles, ou seja, escravo deles, para que nós possamos mais perfeitamente honrá-los e assim seguirmos a nossa vida cristã de uma maneira mais perfeita. Portanto, não há nenhuma depreciação na palavra escravo. Escravo aqui tão somente significa tão somente significa propriedade. O escravo por amor é aquele que escolheu pertencer a Deus. O escravo por amor é aquele que escolheu ser de Deus. É aquele que quer entregar-se totalmente a Maria, para que pertença mais perfeitamente a Jesus Cristo, nosso Senhor. Que cada um possa, portanto, continuar o seu estudo e a sua marcha para esta entrega total de forma que alcance com o auxílio da Santíssima Virgem um amor mais profundo e mais perfeito a Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.